Oi gente, sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou dar umas dicas que eu considero muito úteis tanto para aqueles que se tornaram veganos há pouco tempo, como também para quem ainda não se decidiu mas está pensando em aderir ao veganismo. Bom, mas antes de começar a contar minhas dicas, eu quero dar um conselho para vocês. Vocês seguem se quiserem. É que eu acho muito importante quem vai se tornar vegano ou quem se tornou vegano há pouco tempo procurar um nutricionista ou um nutrólogo. Algumas pessoas acham que é necessário ter grana e pagar um nutricionista para poder ter uma consulta mas eu descobri que no SUS e também em alguns postos de saúde, não sei se todos, acredito que todos não mas em alguns postos de saúde existem nutricionistas, tá? O único cuidado que você tem que ter é se um desses nutricionistas, seja um que seja particular ou um do SUS, de posto de saúde, você tem que tomar o cuidado de ver um nutricionista que entenda de alimentação vegana. Então vamos agora às minhas dicas para você se tornar um vegano muito feliz, muito cheio de saúde e vitalidade. Bom, a primeira dica que eu dou é a dica de ouro. Para você começar, para você ser vegano, é importante que você tenha certeza absoluta que você quer aderir ao veganismo. Você tem que desejar muito ser vegano, porque não é simplesmente você deixar de comer carne. Você vai ter que aderir a uma série de princípios relacionados ao respeito aos animais. Você tem que querer muito lutar pelo direito dos animais, porque o veganismo é isso. O veganismo não é modismo, não é estética. Uma pessoa que se torna vegana por uma questão de estética, de saúde, para manter a forma do corpo, ou porque ela acha que está na moda, ou acha bonitinho, essa pessoa não é vegana. Ela pode até dizer que é vegana, mas ela não é vegana. Tem muitas atrizes até que dizem, eu sou vegana, mas eu como peixe e galinha, mas eu sou vegana. Não sabe nem o que é ser vegana e diz que é ser vegana. Ou então muita gente termina aderindo ao veganismo, porque está na moda. O veganismo está muito na moda. Hoje em dia tem muitas atrizes, muitos modelos que se tornam veganas, cantores que se tornam veganas. Só que alguns se tornam veganos porque realmente se importam com os animais, querem lutar pelo direito dos animais. Mas se você vai aderir ao veganismo por uma questão de estética, ou porque você acha que está na moda, porque você viu aquela atriz, aquele ator, aquele cantor que se tornou vegano, esqueça. Você não vai conseguir ficar vegano por muito tempo. Você vai terminar deixando. Então é melhor você ser vegetariano. Ou sei lá. Mas você não vai conseguir ser vegano. Então a primeira regra, a regra de ouro, é você realmente querer muito ser vegano. E ser vegano para lutar pelos animais, contra a escravidão dos animais. Você não vai poder mais usar peles de animais, nem nem outra parte do corpo dos animais, como lã, marfim, ossos, seda. Você não vai poder usar mais nada disso. E não é simplesmente não comer mais carne. Você também não vai poder usar mais produtos que têm ingredientes de origem animal. Ou produtos que tenham sido testados em animais. Então pense bastante. Porque a primeira regra de ouro é você realmente querer ser vegano, porque você quer lutar pelo direito dos animais. Não por modismo, por estética, por questão de saúde. Ok? Essa dica agora eu acho ela tão importante quanto a dica de ouro. Porque algumas pessoas conseguem parar de comer carne da noite para o dia. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui para uma cidade aqui na Bahia e eu vi em uma feira. Eu estava passando carnaval nessa cidade. E aí eu vi em uma feira umas galinhas sendo dentro de engradados. Presas assim dentro de engradados. Várias. Devia ter umas... Nossa, não sei nem quantas galinhas tinham ali uns engradados desse tamanho assim. E as galinhas presas ali, elas eram atiradas longe. E eu acho que elas se quebravam todas. Era uma coisa horrível mesmo. E elas gritavam muito, sabe? Eu sentia que elas estavam sofrendo muito. E depois eu vi no chão dessa feira uns caranguejos assim esmagados e tinha marca de pneu em cima. Eu fiquei com tanta pena daqueles animais. E também outros animais, bodes, nessa feira. Era tanto animal sendo maltratado que eu fiquei horrorizada. Eu disse pra mim, chega. Eu vou me tornar vegetariana. Só que eu não me tornei vegana. Porque eu não sabia fazer uma alimentação vegana. Então eu precisei ser ovo lacto-vegetariana primeiro. Mas eu praticamente não era ovo lacto-vegetariana. Eu era praticamente vegana. Porque eu raramente eu comia ovos, leite e os derivados que eu nunca gostei. Nunca fez bem pro meu estômago. Caía no meu estômago, me causava gastrite. Era uma coisa horrível. Então eu passei 26 anos ovo lacto-vegetariana. E só em 2015 que eu me tornei vegana. Porque eu finalmente tive segurança pra me tornar vegana. Tem veganos que estipulam prazos. Eu vou ficar tantos meses, é assim. Tantos meses eu vou ser ovo lacto. Eu não fiz isso. Porque todas as vezes que eu estipulei prazos, deu errado. Eu tentei ser vegana 3 vezes e falhei as 3 vezes. Eu ficava fraca, não sabia me alimentar. Na época eu não procurei um nutricionista. Aliás, eu tentei procurar. Mas os nutricionistas na década de 80 e 90 eram extremamente... Nossa, eles amaldiçoavam. Os veganos e vegetarianos. Os nutrólogos também. Os médicos. Davam entrevistas na TV. Ridicularizando os vegetarianos e os veganos. Dizendo que eram pessoas doentes. Pessoas sem vitalidade. E que não era possível viver sem a carne. E um monte de vegetarianos e veganos há anos. Vegetariano e veganos. E eles dizendo que não era possível viver sem carne. Sem a proteína da carne. Então, a minha dica é... Ou você larga de uma vez e se torna vegano. Se você realmente se sentir seguro pra isso. Se sentir preparado. Tiver conhecimento em relação a alimentação vegana. Pra você ter saúde. Ou você vai fazendo essa transição aos poucos. Primeiro as carnes. As carnes incluindo também os animais marinhos. Depois se torne ovo lacto ou vegetariano. E depois finalmente vegano. Tá bom? Então, essa é uma dica que eu acho muito importante. Outra coisa que você tem que fazer também é pesquisar bastante. É muito importante que quando você se torna vegano. Você comece a ler sobre os nutrientes. Sobre como combinar os alimentos. Pra você conseguir combinar esses alimentos. E não ficar fraco. Não ficar doente. Então é muito importante que você estude sobre o assunto. E uma boa forma de você fazer isso. É lendo livros sobre o assunto. Revistas especializadas em alimentação vegetariana, vegana. Principalmente tem aí de graça. Os sites, blogs, canais no Youtube. Que ensinam sobre alimentação vegana. Um monte de receitas. Então pesquise bastante. Você vai precisar conhecer bastante. Sobre alimentação vegana. Tem por exemplo o presunto vegetariano. Que ensina receitas veganas. Bem rapidinho, de forma prática. Tem um site muito importante que é o Vista-se. Que é o maior site relacionado a veganismo. Aqui no Brasil. Tem receitas lá. Tem notícias sobre animais. Sobre veganismo. Tudo sobre veganismo. Tem uma loja lá também. Que vende produtos veganos. E tem também... Tem a ANDA. Que é um site também bem interessante. Que é agência de notícias. Relacionada tudo sobre animais. Várias notícias sobre o que acontece com os animais no mundo inteiro. Tem esse site ANDA. Tem uma série de sites que eu vou falar depois. Uma coisa muito boa que você pode fazer também. Quando você se tornar vegano. E que eu fiz quando eu me tornei... Vou falar que eu é vegetariana. Foi eu comecei a frequentar um monte de restaurantes e lanchonetes. Vegano, vegetariano. Na época não tinha tanto vegano. Tinha mais vegetariano. E é interessante. Porque você vai conhecer muitos veganos ou vegetarianos. Na minha época foi mais vegetariano. Mas hoje você vai conhecer muitos veganos. Porque já tem muito restaurante e lanchonete vegano. E também vai conhecer a comida vegana. Que é uma delícia. Aqui em Salvador, por exemplo. Tem o Rango Vegan. Tem saúde na panela. Grão de arroz. Tem... Deixa eu ver aqui outro. Tem... Rio Fee Valley. Que eu faço muitas compras lá no Rio Fee Valley. Fica na Piedade. E tem o meu lugar preferido. Que é o Veganza. Que pra mim é o maior point aqui em Salvador. De encontro de veganos. E o que eu gosto lá na Veganza. É que tem lanchonete. Tem comida vegana, lógico. Lanchas veganos. Tem também uma loja. Que tem um monte de produtos veganos. E também... Eles fazem encontros. Como por exemplo. Outro dia eles fizeram o Festival da Correia. Eu não fui. Porque eu não vi na época. Eu só vi depois que passou. Mas fizeram o Festival da Correia. Com vários sabores de coxinha. E eu adoro coxinha. E perdi. E uma outra coisa que eu gosto no Veganza também. É que além de ter virado um point. Para os veganos. Chegou e já virou o point. Sabe? Os veganos se reúnem lá. É muito legal. O ambiente é muito bacana. Muito alto astral. O pessoal lá trata a gente super bem. E ainda tem um diferencial. Os animais. Por exemplo. Se você tem um cachorrinho. Se você cria um cachorrinho. Um gatinho. Seja lá que animalzinho for. Você pode levar ele com você. Quando você for fazer compras lá na Veganza. Ou for fazer um lanche. No dia que eu fui lá. A primeira vez que eu fui. Tinha uma moça que estava com o cachorrinho. Ela fazendo um lanche. E o cachorrinho. Estava lá com ela. E ele estava sendo super bem tratado. Tratamento VIP. E eu achei bem legal. Porque aqui em Salvador. É proibido em todos os lugares. Entrar com animais. E lá no Veganza. Além de ser um point maravilhoso. Para veganos. Você também vai poder levar seu amigão. Vai poder levar o cachorrinho. Gatinho. Bichinho. Que você cria. Tá bom? Então a dica é essa. Comece a frequentar os restaurantes. E outros lugares também. Tem ONGs de defesa dos animais. Que às vezes tem muito vegano. Então você já pode começar. A conhecer esse pessoal. Outra dica importante. Não espere ficar rico. Para se tornar vegano. Senão pode ser que você não fique rico nunca. E na verdade. Isso é um mito. Achar que para ser vegano. Você tem que ter muito dinheiro. Você não precisa de muito dinheiro. Para ser vegano. O básico da alimentação vegana. É muito barato. É feijão. Arroz. Verduras. Frutas. Legumes. E os leites vegetais. Sendo que dos leites vegetais. O único que é caro. É o leite de amêndoas. Mas o leite de coco. Que eu uso muito. Leite de coco. Leite de aveia. Leite de amendoim. São deliciosos. E são muito baratos. Eu uso para cozinhar. Eu uso para fazer doce. O leite de amendoim. Eu tomo muito café. Com leite de amendoim. Eu acho muito gostoso. O leite de amendoim com café. E é bem energético também. Dá bastante energia. Então o que você vai precisar. É basicamente disso. Desses vegetais. Frutas. Você pode optar pelas frutas mais baratas. Em vez de comprar um kiwi. Um morango. Em vez de comprar um kiwi morango. Você compra banana. Maçã. Melão. Melancia. Que são frutas muito nutritivas. E mais baratas. Então quem vai fazer. Ser caro ou não. A sua alimentação é você. Mais uma dica. Essa é muito importante. Quando você for passar o dia inteiro na rua. E você já for vegano. Também. Procure. Ou almoçar antes. Geralmente. Por exemplo. Se eu for passar o dia inteiro na rua. Eu almoço 11 horas da manhã. É. Ou então. Deixa chegar meio dia. Para depois eu sair. E almoço antes. Se não der tempo. Eu faço um lanche bem reforçado. Logo de manhã cedo. E aí vou para a rua. Na rua. Como eu moro em Salvador. Por exemplo. Uma dica. Para quem se torna vegano. Há pouco tempo. Em Salvador. Água de coco. Tem tudo quanto é lugar. E alimenta. E mantém a gente alimentado. Por muito tempo. É praticamente um soro. Então. Uma boa dica. É você tomar água de coco. Você pode tomar água de coco. Se você não achar. Um restaurante. Vegetariano. Ou uma lanchonete. O interessante. É que antes de você sair. Você já saiba. No bairro que você vai. Em qualquer cidade. Não só em Salvador. Mas em qualquer cidade. Você já saiba. Quais os restaurantes e lanchonetes. Que vai. Que tem comida para veganos. Então. Se você não souber. Você se vira. Por exemplo. Com. Faz o lanche. Bem reforçado. Outra coisa que você pode fazer. É colocar. Na sua bolsa. Ou na mochila. Uma fruta. Eu geralmente boto maçã. Porque maçã é prática. Não suja nada. E me alimenta. Então na hora. Se eu não achar comida. Em lugar nenhum. Eu pego minha maçã. E como. Outra dica. Que eu acho também. Muito importante. Essa. Eu acho que. É muito legal fazer. Porque quando a gente. Se torna vegano. A gente se sente muito solitário. E aí. A gente. Não sabe como se alimentar. Não sabe. Não conhece ninguém. Não conhece nenhum vegano. Então. Uma coisa boa. É você fazer parte. De comunidades. Comunidades de veganos. No Facebook. No Instagram. No Twitter. No Google+. Também. Tem bastante. Comunidade vegana. Então. Faça parte. Dessas comunidades. Para você conhecer. Novos veganos. Trocar receitas. Aprender sobre. Alimentação vegana. Você vai ver. Que vai ser bem divertido. E você não vai se sentir. Tão solitário. Uma outra coisa. Que você pode fazer. Também. É procurar. As ONGs de defesa dos animais. Que tem muitos veganos. Vegetarianos. Para você conhecer. E. Também. Tem a. Sociedade. Vegetariana. Brasileira. Eu acho que. A sigla é. SVB. Tem um site. Da Sociedade Vegetariana. Brasileira. SVB. Que é muito bom. Tem muita informação. Sobre alimentação. Vegana. Vegetariana. E. Também. É uma boa chance. De você conhecer. Novos veganos. Vegetarianos. Parece que tem. Em algumas cidades. Eu não sei. Se tem aqui em Salvador. Nunca vi. Mas. Eu já soube. Que tem em várias cidades. Então você pode procurar também. Para conhecer novos veganos. E ter mais informações. Sobre alimentação vegana. Uma coisa muito legal. Que você pode fazer também. E que. Se você ainda não se tornou vegano. E está querendo um incentivo. É você ver filmes. Que falam. Sobre como os animais. São tratados. Nas universidades. É. Nos centros de pesquisa. Circo. Rodeios. É. Parques atlásticos. E. Tem muitos filmes interessantes. Tem uns canais. É. Sobre veganismo. Que eu acho bem interessante. Que eu quero indicar para vocês. Um deles. É o Entrevista-se. Que tem uma série de entrevistas. Com. É. Veganos. Com nutricionistas. Nutrólogos. Especializados. Em alimentação. Vegana. Você vai aprender muito. Sobre alimentação vegana. Vai ver notícias. Relacionadas a animais. A veganismo. É. É sensacional. Outro. Presunto vegetariano. Da Paula Lume. Veja o presunto vegetariano. Que vocês vão aprender. As receitas simples. Deliciosas. Muito fáceis de fazer. Muito rápidas. É. Assim. É o meu canal preferido. De receitas. Tá bom. É o presunto vegetariano. Tem um panelaço. Também. De João Gordo. João Gordo. Também é vegano. As receitas maravilhosas. Tem. O VegTube. Que também. Tem umas receitas. Bem práticas. Bem legais. Veganas. Tem alimentação sem carne. Que é do doutor. Eric. Slivisch. Slivisch. Eu acho que é assim. Ele é nutrólogo. Ele entende muito. De alimentação vegana. Ele é vegano. Gente. É muito bom o canal dele. Vocês vão aprender muito. Sobre alimentação vegana. É. E tem também um mini vegano. Que é um menino muito fofo. É um menino vegano. Gente. É um menino. Uma criança. E ele tem assim. Uma visão. Em relação aos animais. Em relação ao veganismo. A família dele. Pelo que eu percebi ali. É toda vegana. A irmã. O pai. E a mãe. A família toda é vegana. Muito lindo. Vejam o canal dele. Tá. É um mini vegano. Muito legal. E tem dois canais italianos. Que eu sigo. Porque eu adoro esses dois canais. São meus preferidos. Que é o Veg Channel. E o Vegan OK. Todos os dois são italianos. Tá. As pessoas estão falando italiano. Eu como eu morei na Itália. E eu tomei o curso. Justamente para ir passar um tempo na Itália. Eu sei falar italiano. Então eu entendo praticamente tudo. Mas eu acho que vale a pena. Porque você pode aprender por associação mesmo. Eu acho a língua italiana fácil. É interessante. Porque tem nutricionistas. Tem famílias italianas. Principalmente nesse aqui. Veg Channel. Mostra famílias italianas veganas. A criancinha. O pai. A mãe. Todo mundo vegano. Tem sempre os depoimentos. Tem sobre alimentação vegana. Nutricionistas. Especializados nessa área de alimentação vegana. É muito legal. É Veg Channel. E Vegan OK. Vegan OK tem uma série de eventos. Que acontecem lá na Itália. Para veganos. Eu amo. E um dia eu quero ir lá conhecer esse personagem. Pessoal no Vegan OK. Então fica a dica também. Então gente. Eu deixei link de tudo que eu falei aqui. Tá. Para vocês se guiarem. Eu espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Tá. Bom. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E que tenha sido útil para vocês. Beijo. Tchau. Tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto